Alô Soneca Paredão, Alô Sione Paredão, Carreta Pitbull, Carreta Jimmy Soguiá, Alô Maciel, Paredão Transformes, Alô Regé, Carreta Regé Paredão Eu não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar, vai ver, já fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sair Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrar das treta, na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta, nós dois de perileta Vermelho sangue e hoje toca você de jaqueta Passando a cidade toda a madrugada A marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Isso é toque dez, na máxima Pra tocar o seu paredão É a pressão mundial Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for eu vou Meu bem quando chegar vai ver já fiz as malas E o ser é mais que ter uma vida aclarada Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Cansado de abrir botão de roupa e descer E clé de calça, jeans, ator Chego a hora que cansa E eu tô querendo sossegar Chega de ficar trocando energia Todo dia com qualquer pessoa É tanta fala mansa E nenhuma pra me acalmar E do que adiantar eu passar o rodo Se esse rodo a noite não estuga meu choro Agora eu só entrego meu corpo Pra quem vale a pena ter de novo Eu sei que o amor existe Nesse mundo de transa que vai Eu só quero uma transa que fique Eu só quero uma transa que fique Eu quero amar mais sem limite É mais uma É mais uma da fábrica de sentimentos Essa pra tocar no seu coração E do que adiantar eu passar o rodo Se esse rodo a noite não estuga meu choro Agora eu só entrego meu corpo Pra quem vale a pena ter de novo Eu sei que o amor existe Nesse mundo de transa que vai Eu só quero uma transa que fique Eu sei que o amor existe Nesse mundo de transa que vai Eu só quero uma transa que fique Eu sei que o amor existe Nesse mundo de transa que vai Eu só quero uma transa que fique Eu quero amar mais sem limite Já mais uma da fábrica Isso aqui pra tocar no seu coração E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga, outro faz as pazes Quando um altera a voz, outro dá mais de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente que botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Isso aqui pra tocar no seu coração E para com isso Lembra o que a gente combinou Se um briga, outro faz as pazes Quando um altera a voz, o outro dá mais de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente que botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Para aí pensar direito Pra que brigar amor Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Eu não choro porque te amo E nem porque eu faço Vou te procurando Do teu abraço E eu não choro porque te estranho E nem porque eu perdi Já souberei não ter você aqui E eu não choro por ser Ou a mais pra você Se como a mãe te falhei O que fazer Choro pelo tempo que passei Suplicando os teus lábios Choro pela estúpida ironia De querer você só minha Pelas noites que sonhei Sonhando tanto te querer Quando na verdade Só fui o jogo pra você Eu não choro por ser Ou a mais pra você Se como a mãe te falhei Se como a mãe te falhei Quando na verdade Só fui o jogo pra você Choro pelo tempo que passei Suplicando os teus lábios Choro pela estúpida ironia Choro pela estúpida ironia De querer você só minha Pelas noites que passei Querendo tanto te querer Quando na verdade Só fui o jogo pra você Eu não choro por ser Não dá pra entender Não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me torna as costas Me dá um casaço Nem a maldade do tempo Fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos Os espelhos E o telefone Na minha mão O tanto que eu te queria Aperto nunca mais tava E essa proximidade não tava Eu me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias De seu cabelo crescer Te dedico Ali na história Converso Em a maldade do tempo Fez eu me afastar de você Te contei tantos segredos Que já nem eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor E essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos Os espelhos E o telefone Na minha mão Se você quiser Vou te dar o amor Desse de cinema Não vai lhe faltar carinho Plano, assunto Ao longo do dia Se você quiser Eu largo tudo E vou pro mundo Com você Meu bem Nessa nossa estrada Só terá bem Nas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com nossa felicidade Vamos brindar a vida Meu bem Aonde o vento é brisa E o céu é claro de estrelas Do que a gente precisa Tomar um banho de sova Um banho de sova Ai 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 Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é teu É isso E você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra E parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha por não resistir E você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra E parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Esse é a pressão mundial pra tocar o seu coração E não vai dar de pena noções Esse é a fada dos sentimentos Sente aqui Eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro aqui me trai Então quer dizer que vou ser infeliz no nosso relacionamento, né? Segunda que cê é quando me deixa sair Então cê administrava três, quatro ao mesmo tempo, né? Agora quero falar com seu eu Que tava comigo, que tava te amando Falava de filho, brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se entendo Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Terminando com todas as suas partes A que me trai Que é solteira A que cê não for mulher De verdade Só que eu não sei quem cê é de verdade Só que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai Que é solteira Que cê não for mulher De verdade Agora quero falar com seu eu Que tava comigo Que tava te amando Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito Tudo é sério Não sei se eu termino ou se fico entendo Já que eu não sei quem cê é de verdade Só que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai Que é solteira Que cê não for mulher De verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai Que é solteira Que cê não for mulher De verdade É o fluxo da máxima Tô tentando com todas as suas partes Eu vou te dar Tô tentando com todas as suas partes Tô tentando com todas as suas partes É isso que seu Deus tá me dizendo E não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você E não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Essa não é canseira que vai dar Sair pra procurar uma boca sem me larga sua E um corpo compatível que compara ao seu Tem que me arrumar, entrar no carro, passar pra buscar Alguém que eu conheci num app de relacionamento É isso que seu Deus tá me dizendo E não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você E não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você E não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Isso aqui é sucesso De Neto Brito e Toque 10 Tá tocando o coração de quem tá apaixonado Era pra ser uma noite apenas Um barzinho ou qualquer um cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Quem diria que o coração ia calar E entre os beijos ia te encontrar Não falar mais nada Nada Quem torceu contra mais de hidratar A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos desfrutando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos desfrutando espaço no chuveiro A gente é feliz assim A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim É sentimento É sentimento Esse é toque 10 E Neto Brito Falou bem Imagina produções Ei, tira que o coração ia calar E entre os beijos ia te encontrar Não falar mais nada, nada Quem torceu contra vai desidratar A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim Eu já tive alguns amores Alguns terminaram com briga Outros terminaram de boa E até somos amigos ainda Alguns eu pensei que eram pra vida Outros claramente que era só uma frase Alguns me apeguei de verdade Outros era só comodidade Mas nem o fim do eu é igual Ao final desse quase Por esse quase Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Nos perder quem Nos perder quem Eu nem cheguei a ver Quatro quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Eu quase por ter quem Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Talvez se dói um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Mas, em o fim do eu eri igual ao final desse quase Por esse quase, eu quase morri de saudade Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos perder que eu nem cheguei a ter Quase, eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos perder que eu nem cheguei a ter Isso é Toque 10 Na máxima A bater nos paragões Mas, no dia que eu acordei primeiro Meu sonho é distante, mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas, tô vendo a minha vitória chegar E os contra comentando que eu venci ligeiro Esse moleque aí teve foi muita sorte Nunca trabalhou, o pai bancou e nunca teve um norte Esse dinheiro é sorte Esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco, puxava carroça, andava no espinote Se hoje eu tô de motoca, tô de carro novo É porque, nego, pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão, veio da enxada, o sol que manda forte Se os tragos amigos se viram as costas, deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Alô, Anderson Porto Vamos junto, irmão Sucesso Mas um dia que eu acordei temeiro Meu sonho é distante, mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contras comentando que eu venci ligeiro Esse moleque aí teve foi muita sorte Nunca trabalhou, o pai bancou e nunca teve um norte Esse dinheiro é sorte, esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco, puxava carroça, andava no espinote Se hoje eu tô de motoca, tô de carro novo É porque, nego, pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão, veio da enxada, o sol que manda forte Se os próprios amigos se viram as coxas, deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão, veio da enxada, o sol que manda forte Se os próprios amigos se viram as coxas, deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão, veio da enxada, o sol que manda forte Se os bravos amigos se viram as costas, desejam até morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Para de dizer que você me quer longe, se eu ainda vivo no teu coração Para de fingir que seu olhar não mente, dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero o meu amor e quer se entregar, mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar, que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar, sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar, sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim, sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Sei que quero o meu amor e quer se entregar, mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, só quero te mostrar, que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar, sei que você tá afim, sei que quer sentir o meu sabor Então para de querer se enganar, sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim, sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Oh, 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 oh O meu coração tava congelado O teu abraço quente descongelou Outra alguém machucou Teu beijo curou E o amor chegou Ainda bem que eu te encontrei E amei, e amei E entreguei E amei, e amei Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou E agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amei, e amei, e amei Quando eu te encontrei, meu mundo mudou O meu coração tava congelado O teu abraço quente descongelou Outra alguém machucou Teu beijo curou E o amor chegou Ainda bem que eu te encontrei E amei, e amei E entreguei E amei, e amei Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou E agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amei, e amei, e amei Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou Você não precisa de um livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro na sua nuca Você não precisa de uma sessão inteira via Você só precisa de uma noite mal dormida Larga com outro barzinho Na sexta, um motel no domingo Mas não aguenta um déjà-vôo comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir E desbloqueia aí E desbloqueia aí E desbloqueia aí Eu sou aquele e nunca mais você quer repetir Eu sou aquele e nunca mais você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais você quer repetir Eu sou aquele e nunca mais você quer repetir Eu sou aquele e nunca mais você quer repetir Eu sou aquele e nunca mais você quer repetir Eu sou aquele e nunca mais você quer repetir Eu sou aquele e nunca mais você quer repetir Eu sou aquele e nunca mais você quer repetir Eu sou aquele e nunca mais você quer repetir Eu sou aquele e nunca mais você quer repetir Eu sou aquele e nunca mais você quer repetir Eu sou aquele e nunca mais você quer repetir Não é porque eu tô bebendo na seca Segunda-feira Eu tô penando pra te esquecer Não é porque a minha cama tá uma geladeira E eu preciso do teu corpo pra me aquecer Não tô sentindo um brigo de saudade Hoje de mim tem uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho em ouvir tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho em ouvir tua voz falando Manda tua morte que eu tô chegando Não tô sentindo um brigo de saudade Longe de mim tem uma recaída Só tenho um problema Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me enxergar Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho em ouvir tua voz falando Eu sonho em ouvir tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho em ouvir tua voz falando Manda tua log que eu tô chegando Isso é mais uma da fábrica Foi tão depressa que você chegou Já me enganhou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, bica de quero O que eu tô sentindo não é mistério Ei amor Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Negócio amarrendo e pirada Não troco por nada Tô apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Negócio amarrendo e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Foi tão depressa que você chegou Já me enganou Já me enganou Já me enganou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, bica de quero O que eu tô sentindo não é mistério É amor Tá tudo tão diferente aqui Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Negócio amarrendo e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Negócio amarrendo e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Cadê a foto de vocês Com legenda e tensão Cadê o nome dele E na sua fila do lado Um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como você tá Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar, estava fã Meu homem é todo seu Quando quiser chorar E que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí O barulho do foguete Aconteceu alguma coisa Me diz como você tá Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar, estava fã Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Que pena vocês terminaram Que pena vocês terminaram Quem vê copo cheio não vê coração A gente acabou Mas a saudade não Além de tá só Tô bebendo que só E o peso do fim foi ficando mais leve Quem tava sumida agora aparece Quem sofre por os pés que sofre pior E o tempo não perdoa Quem é igual você errou Imagina eu que passei pela dor Cê conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara Dá gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é por ter que sofrer mesmo Quem tanto brincou Agora na minha mão Tá virando o brinquedo E o tempo não perdoa Que é igual você errou Imagina eu que passei pela dor Cê conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é por ter que sofrer mesmo Não aprendeu o amor Aprende no desprezo A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é por ter que sofrer mesmo Quem tanto brincou Agora na minha mão Tá virando o brinquedo Você me libertou, por favor, Fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, Fique Você me libertou, por favor, Fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, Fique Cavessar nos céus, pés no chão Quando te vejo o cinto no peito Tua intenção Tô dependendo dos meus fazendo acontecer Eu acredito em Deus, esse é meu jeito de viver Quantas coisas aconteceram em tão pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos esses meses Você me libertou, por favor, Fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor, com você senti o melhor sabor Meu amor livre, você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas famílias? Com você eu tive meu valor, com você senti o melhor sabor Meu amor livre, você me libertou Você me libertou Quem foi que te enganou com essas fanfics? Isso é top 10 Na máxima das máximas É mais uma Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar atenção Mas não caiu no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo, te quero em dobro Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar atenção Mas não caiu no seu jogo Mas não caiu no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo, te quero em dobro Só mais uma vez Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Em nome da mídia sou Carreta, mídia sou No pará de bom, para o Erlen Alô, Maceu Transformers, Grave, Frecção, Dona Tamo junto Alô, Senhor de Paredão Carreta, pitbull Egonzinha, Soneca Soneca, Paredão É Lucas, Lucas Caixas Vida Que cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai Uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu não é bobeira O que mais tem É malandro na fila Tô sendo pra gente Não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente É sério Alguém vai levar Decide logo Porque a mamãe Não serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou alma pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou alma pra porra Ou porra nenhuma E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu não é bobeira O que mais tem É malandro na fila Tô sendo pra gente Não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente É sério Alguém vai levar Alguém vai levar Decide logo Porque a mamãe Não serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou alma pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou alma pra porra Ou porra nenhuma Isso! É toque 10 A máxima Eu jurei Não me apegar E não falar Mas eu te amo Pra ninguém Até aí Tudo bem Aí eu te encontrei O beijo foi bom Me arrepiei Eu só te amei E olha o que você fez Comigo E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Mas também Agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Mas também E eu quebrei a cara outra vez E eu quebrei a cara outra vez E eu quebrei a cara outra vez E agora que eu me apeguei E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Mas também E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Mas também Era pra te evitar Mas também Era pra te evitar Mas também Que já não sei viver Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto